Lembra do homem flagrado por câmera de segurança, enquanto quebrava o cadeado do portão de uma casa no Santa Terezinha, aqui em Cuiabá? Mostramos ontem aqui, não foi, coitado? Um cara forte, parrudo, pava! Comigo é comigo mesmo e tal. Tinha um carro, esse carro aí, com placa do Rio de Janeiro. Levantamos aqui, que poderia ser até desviado, escamoteado. Você quer ver o que aconteceu? Daniel Santos conta pra gente, tim-tim por tim-tim, com começo, meio e fim. Vai lá, Daniel! O homem que aparece nas imagens divulgadas por moradores do bairro Santa Terezinha, em Cuiabá, é Jefferson Ferreira Ferraz, de 36 anos. Observe a forma que ele age, arrancando portões dos trilhos, quebrando cadeados, invadindo terreno, residências, cometendo uma série de furtos. Só que a polícia recebeu a informação de que ele estava em um condomínio, aqui no Jardim Gramado. Diante da repercussão do caso, ele também se viu na TV. Tanto que quando a polícia chegou aqui no apartamento dele, se surpreendeu. A polícia estava sendo monitorada pelo Jefferson? Como assim? Que história é essa? É que tinha uma câmera ligada e por ali a PM suspeita que ele estivesse observando a movimentação da polícia aqui no condomínio. Ele já esperava o posicionamento da guarnição policial, a qual adentrou ali o apartamento ou casa do mesmo, dentro daquele condomínio. Flagramos até uma quantidade lá de uma substância possivelmente entorpecente e vislumbramos também uma câmera que estava ligada, filmando a guarnição que lá tinha adentrado. O carro que aparece nas imagens, roubado. A polícia não soube precisar quando esse crime foi cometido aqui em Cuiabá. As placas são de um carro idêntico, só que esse veículo roda no Rio de Janeiro. Pois a polícia apreendeu o veículo, o carro foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos aqui da capital. Trata-se de um carro Versa. Esse veículo que estava aqui, que está rondando aqui em Cuiabá, é um veículo clonado, sendo assim, muito possivelmente produto de roubo, roubo, furto. Sendo assim, conseguimos a localização desse veículo que se encontrava em um condomínio ali no bairro Jardim Gramado, a região do Cochipó. E através dos dados realizados, confeccionados e pegos ali durante as diligências, descobrimos a identidade desse suspeito, o qual é um portador de tornozeleira eletrônica, a qual foi rompida na tarde desta quarta-feira. Fizemos algumas diligências, recuperamos a tornozeleira, o veículo está sendo encaminhado agora para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. E o mesmo será, com certeza, lavrado o seu nome aí no boletim registrado por nós. E também, com certeza, será dado uma nova voz de prisão mesmo. Ele gosta de ver a polícia militar através de câmera. Daqui a pouco ele vai ter a oportunidade de ver vocês pessoalmente, comandante. Com toda certeza, eu acredito que com muito pouco nós vamos conseguir aí a prisão do mesmo. E lembrando que de câmera por câmera, foi através de câmera que o mesmo caiu. Então, a polícia militar está aí mais uma vez. Agradecemos. Foi através de pessoas ali do bairro Santa Terezinha que conseguiu passar determinadas informações para nós, do 9º Batalhão, o que logramos eles nesta ocorrência. Imagens do Roberto Garcia, o apoio do Alessandro Macedo e do Daniel Santos, aqui do Jardim Gramado, na capital, para o Cadeia Neles. Obrigado.